Eu sou Romildo Mendes do canal Romildo Inrigação e estou aqui fazer um convite para você assistir esse vídeo até o final. Estamos iniciando e apresentando para vocês a instalação de mais um sistema de irrigação automatizada. Usamos aí o melhor produto de irrigação do mundo. Vale a pena assistir esse vídeo. Vamos lá? É pessoal, aqui nós vamos iniciar uma instalação de sistema de irrigação 100% gotejamento. Pessoal, aqui vai ser instalado 5 rolos de 150 metros, só para vocês terem uma noção aí do tamanho do jardim. Então aqui pessoal, essa irrigação 100% tubo de gotejamento. Esse projeto aqui nós estamos usando aí numa faixa de 750 metros de tubo gotejo. Nós vamos dividir aqui em 4 setores, uma bombinha de um CV. E vamos já partir aí para a instalação aí dos tubos de gotejamento. Aí pessoal, nós vamos colocar sistema de gotejamento em toda essa área. Estava usando aqui a caixa circular de 10 polegadas. Gotejo. Aqui já estamos iniciando, já colocamos os tubos de gotejo. Então tem essa área aqui, essa área desenhada aqui. Esse aqui está faltando ainda tirar essas plantas para colocar aí o sistema de gotejamento. Aqui é a goteja. Aí pessoal, aqui já foi passado o tubo de gotejo. Está vendo? Então, aqui foi feita aquela malha de gotejamento aqui. Mesma coisa desse lado de cá. Estamos já riscando, né? Então nós fazendo risco e passamos aqui os tubos, ó. Nós estamos usando aqui os espaçamentos de 40 centímetros um do outro. Aí aqui já começamos também. Aqui vai ser feito o corte. Vou colocar o tubo de gotejo. Aqui eu tenho um ponto de alimentação do tubo de gotejo. E aqui nós já soltemos. Aqui eu vou colocar duas linhas. Aqui nós vamos gastar 750 metros de tubo de gotejo. Tem essa área aqui. Dá falta organizar. Essa aqui já está liberada. Tem essa aqui também. Então tudo isso aqui é sistema de irrigação por gotejamento. Aqui inicia outra área. Onde vai ser gotejo. Passa todo esse desenho aqui. Então todo esse desenho aqui é pronto, né? Então nós vamos colocar gotejo. Nessa parte daqui, ó. Vai ser o capim do texo. Então nós vamos passar uma linha ali embaixo. E aí faz o fechamento aqui do tubo de gotejamento. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva no nosso canal. E ajuda a nós nessa divulgação. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.